Tratamos dos temas da agenda do Congresso e de como a gente pode aprimorar a relação do governo com o Congresso. O presidente Renan, com esta sinalização, quis deixar claro, e isso ele diz também, que é importante que o governo discuta mais as propostas antes de encaminhá-las, e inclusive chame os partidos que compõem a base para discutir essas propostas antes de encaminhá-las. O presidente reafirmou esse entendimento dele, nós respeitamos esse entendimento, mas também queremos deixar claro que quando foram feitas as desonerações, elas iniciaram para alguns setores, depois foram sendo ampliadas, nós tivemos uma queda maior na arrecadação, e esse é um elemento importante para a gente conseguir ter um ajuste fiscal mais facilitado.